Música Manhã do último sábado, dia 13 de junho, no Parque da Imperatriz, o prefeito Aníbal Moacir participou do evento promovido pela Associação Amigos do Jardim Botânico de São Leopoldo, entidade presidida pela empresária Madalene Rossi. A secretária do Meio Ambiente, Viviane Diogo, também esteve presente na homenagem com o plantio de mudas de árvores nativas, em memória ao padre João Oscar Nedel, ao doutor Ronaldo Assam e ao ex-secretário do Meio Ambiente, Henrique Prietro. Música Música